Olá, nesta aula eu vou pintar Amor Perfeito em um caminho de mesa. As cores são branco, incolor, amarelo-limão, laranja, caramelo, siena natural e verde-oliva. Na minha apostila de risco tem vários arranjos de amor perfeito, então se você não sabe riscar e tem medo de riscar, é só adquirir a apostila que tem vários arranjos bem bonitos. A flor do amor perfeito são intercaladas assim as pétalas, nesse sentido aqui. Primeira coisa, eu vou passar o incolor em tudo aqui, para fazer um fundo bem clarinho aqui no meu arranjo. Passo em tudo. Estou usando o pincel Pituá. Veja que eu estou passando o incolor nas folhas e no fundo. E com o pincel chanfrado mesmo, eu venho fazendo um sombreado de verde-oliva com branco, bem clarinho. Ó, vou misturar assim e venho fazendo aqui, ó. Esse tecido é um tecido Oxford. Eu gosto de pintar com o alareador incolor, porque fica mais fácil e evita de dar marcas. Estou com um probleminha aqui, porque a minha tábua está um pouco sem cola e ela está saindo. Então, quando você for pintar aí, você põe cola para segurar bem o tecido, tá? Ó, se entrar um pouquinho para dentro do risco, não tem problema, porque depois eu vou vir... Como é uma cor bem fina e eu vou vir com a cor certa, vai cobrir, tá? Já vou aproveitar que eu estou com o verde-oliva aqui na palheta. Então, já vou colocar aqui uns arabescos. Para dar acabamento aqui embaixo nas minhas frutas. Colocar também um pouquinho do caramelo. Para fazer aqui, ó, combinando com o crochê. A mão tem que estar bem leve e o pincel em pézinho. Esse daqui é o pincel número 6, da referência 421. Para pintar a folha, eu vou usar o amarelo-limão com um pouco de branco mais aqui no centro, levando para as pontas. E venho com o verde-oliva, misturando aqui, olha. E aqui no centro também eu vou usar mais verde-oliva. Trazendo para o outro lado aqui, ó. Aqui embaixo um pouquinho mais escuro, porque está aí embaixo da flor. E vou usar também um pouquinho do caramelo nas folhas. Tem que misturar bem aqui, ó. Para não ficar manchado ou marcado aqui, tá? Do mesmo jeito nesta folha do caramelo. Verde-oliva com o caramelo. Aqui eu vou colocar um pouco do amarelo-limão. E um pouquinho do branco aqui também. E aí, com o pincel 6, eu venho fazendo aqui, ó. Como se fosse um babadinho aqui, não muito nítido. E aí, já dá um acabamento nas folhas. E aí, eu faço a nervura. Se acaso você errar a folha, você pode... Pode esperar secar, passar o incolor de novo e refazer a folha. Talvez vai mudar um pouco o tom. Não tem problema. O importante é arrumar ela. E se não conseguir, pinta outro tecido. Procure pintar peças sem o acabamento, sem o crochê, porque se você errar, o prejuízo é menor. E também, às vezes, a gente mancha um tecido e, às vezes, dá pra cortar aquela parte. Se não tiver jeito de arrumar, corta, encurta. Muda o que ia fazer, pra não perder a pintura, né? Aqui, eu já vou fazer a sépula aqui do botão. Bom, agora vão as flores do amor perfeito. Vou passar o incolor em tudo. Nem que pegar no outro, porque, ó, não tem problema, tá? Porque ele não mancha. Passei aqui. Vou usar o caramelo com laranja juntos. A mesma, mais ou menos, a mesma quantidade, pra fazer a sombra aqui, ó, da pétala. Já vou fazer de duas pétalas, porque está com o incolor, então demora um pouco mais pra secar. Espalha, né, um pouquinho, pra não ficar sobra de tinta. E aí, eu venho com o amarelo-limão, chegando até no final da pétala. E aí, eu venho com o amarelo-limão, chegando até no final da pétala. Pode deixar nem um espacinho sem tinta, tá? Então, pode pôr bem pertinho mesmo da cor. Venho com o amarelo-limão. Aqui, ó, e também o laranja. E aí, eu venho fazendo, assim, ó, meio riscadinho. Eu venho fazendo com riscos, assim, porque já é... O trabalhado da pétala é assim, todo riscadinho. E aí, eu venho fazendo com riscos, assim, ó, meio riscadinho. E aí, eu venho fazendo com riscos, assim, ó, meio riscadinho. E aí, eu venho com esse amarelo até quase no final da pétala, porque aqui eu vou colocar um pouquinho do branco. Bom, pra trabalhar aqui com o branco, eu vou trocar de pincel. Vou pegar um menor, o número 6. E aí, eu venho fazendo com riscos, assim, ó, meio riscadinho. O meu ninho aqui também tem um pouquinho branco. E aí, nessas pétalas aqui também, eu vou iluminar com o branco. Não é muito. Em lugares mais ou pelos menos. Música Aqui, ó, como ela está embaixo da outra, eu vou deixar com o amarelo e o limão mesmo. Paro por aqui, para ela ficar um pouco mais escura mesmo, embaixo da outra. Então, não vai aparecer a cor branca. Olha, aí eu volto aqui, dou uma ajeitadinha, onde a folha está por cima. Para não parecer que é a flor que passou por cima aqui. Então, eu vou refazer a folha nesse ponto aqui. Mesma coisa nessa, vou passar o incolor em toda a flor. E já vou passar aqui no botão também, aproveitar para fazer isso. Vou pegar mais siena natural para essa flor e amarelo e limão. Sombra com siena natural. Claridade com amarelo e limão. Mudei o ângulo aqui, para você ver melhor, ó. A parte que a pétala está por baixo da outra, eu coloco siena natural. E já vou passar aqui no botão. Vem com amarelo e limão, né? Como todas as outras pétalas. Aqui no centro dessa pétala, eu vou colocar o caramelo. Para ela ficar um pouco mais escura, eu vou usar o caramelo. O amor perfeito é uma flor que tem muitas tonalidades infinitas. Lindo, lindo, lindo. E aí, eu venho com amarelo e limão, do mesmo jeito, ó. Trabalhando aqui, mas misturando riscado, ó. Se a pétala é maior, eu continuo com o meu pincel número 10 ou 8, tá? Não tem problema. Você pode escolher aquele que você acha melhor para você, até o menor. E se você não tem segurança de fazer com um pincel maior, pode pegar um pequeno. Mistura bem. Agora, eu vou colocar a claridade com um pincel menor. Com o branco, eu venho trabalhando aqui, ó. Uma claridade da linha. Eu posso puxar meio arriscadinho assim, não muito. Eu posso fazer com um pincel menor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sem o caramelo E o amarelo limão de luz Nem vou lavar o pincel, vou deixar assim, ó, meio sujinho mesmo De propósito Aí eu venho com o branco, fazendo uma pequena luz aqui As apostilhas de risco terá o tema amor perfeito, mas em outros tipos de arranjo Com cesta, com vasos, com frutas Mas você pode usar este mesmo método pra pintar Bom? Depois de pintado, daí no amor perfeito, ele tem um desenho Desenhado assim mesmo na pétala, esses risquinhos aqui, olha Não é arabesco assim, não é pestilhinho, nada É na própria pétala Daí com o pincelzinho zero Você faz aqui os riscos Música 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 Olha, com o preto ou com o uva Cor bem escura, você faz isso aqui Música Música Com o pincel zerinho Eu venho fazendo aqui, ó Umas florzinhas bem delicadinhas Aperto pra fora Música Cinco pétalas Música Música Às vezes acontece isso, viu Vem muita tinta Não tem nada, não Tem florzinha mais gordinha Pego o amarelo e o limão E faço a florzinha Daí assino o meu trabalho Música Posso até dar um Escurecidinho aqui E fazer uns arabesco também Com a tinta preta aqui, ó Música Agora eu vou fazer em todos os outros E já venho mostrar pra vocês Como que ficou Muito obrigada Música 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 Música